Três pessoas de uma família cigana foram presas, suspeitas de envolvimento na morte de pelo menos dez pessoas em Goiás e outros estados. Eu vou falar diretamente agora com o Lucas Barbosa. Lucas, boa tarde. Se trata de uma rixa entre famílias? Oi Eva, excelente tarde pra você. A quem acompanha o nosso jornal também, uma boa tarde exato, viu? Se trata de uma rixa envolvendo ali membros de uma família. Isso porque há dez anos eles eram uma única família, mas por causa de dinheiro eles acabaram brigando muito e aí foi feita uma divisão. A partir daí muitas brigas e muitos assassinatos foram cometidos por membros desta família de ciganos. Hoje a polícia civil aqui em Goiânia apresentou aí, a gente consegue ver essas imagens, o resultado de uma operação em que eles apreenderam quatro armas de fogo, quatro pistolas e centenas de munições. Ao passo também que três pessoas foram presas, uma delas inclusive por causa de uma tentativa de homicídio feita aqui na capital em que a vítima ficou treta plégica, mas não morreu. No ano passado, pra cá, muitas situações envolvendo essa família de ciganos aconteceram. Por causa de dinheiro, eles inclusive sequestraram um dos membros ali e pediu cinco milhões de reais, porém só foi pago quinhentos mil reais. A partir daí, mais uma vez, as brigas começaram e dois integrantes da família estão foragidos. Nós temos a foto dos dois procurados. É o Marciel Gama Queiroz e o Vanderlan Gama Queiroz. A polícia civil do Tocantins, inclusive, está à procura deles e pede 25 mil reais a quem oferecer informações que garantam a prisão desses dois. Os ciganos, né, esse caso dos ciganos foi apresentado agora há pouco na delegacia de homicídios aqui da capital. A nossa repórter, Janda Nayara, acompanhou e os detalhes desse caso, Eva, a gente mostra em nossos telejornais. O TBC2 começa às seis e meia. Tá certo. Obrigada, Lucas, pelas suas informações.